Todas dizem o mesmo, mas eu nunca consegui fazer nada. Muito obrigado, até já, a minha querida Inês daqui a pouco volta aqui à conversa convosco para perceber mais detalhes sobre o Bilro. Para já o Miguel está no nosso palco e vai fazer aquilo que sabe muito bem, que é dar-nos música no bom sentido. No sossego de um recanto vês romper o dia Um raio de luz incide em ti, és poesia Dás-me alento, confiança, és parte de mim Não sei o que dizer, nem o que fazer, há dias assim Tens a força de um rio Só em ti eu confio Estou num sonho profundo E não quero acordar Num abraço sem palavras Sinto a magia Mergulho na noite Só quero encontrar A tua ousadia Numa luta de gigantes Onde não te vejo Um beijo perdido Um suspiro contido É o que desejo Tens a força de um rio Só em ti eu confio Estou num sonho profundo Não quero acordar Eres um nastro escondido Que me acalma e protege Vivo por um segundo Só para te poder tocar Enriqueces-me tanto assim Tens a força de um rio Sou um corpo vazio Sem ti Tens a força de um rio Só em ti eu confio Estou num sonho profundo E não quero acordar Eres um nastro escondido Que me acalma e protege Vivo por um segundo Só para te poder tocar Miguel Oliveira Bem Olá Boa tarde a todos Gostaram? Bem Gostaram? Bem Ok A sondagem é boa Olá Miguel Olá Olá a todos Portanto tu vens com novidades e estreias E obrigado por isso Sim Esta música é a primeira vez em TV Espero que tenham gostado Vivo por um segundo Muito bonito Obrigado Muito obrigado Mas a televisão é uma área que não tinha estranha Cada tema que vais fazendo basicamente vai entrando na televisão Exato Sim já tivemos seis temas em telenovelas Vamos ver agora Estamos a começar Agora a sol Embora com o sinal de vez em quando ainda vamos tocando E agora estou em nome próprio Miguel Oliveira Embora tenha aqui o Rui Dantas Que também pertence ao sinal E nós ainda continuamos a tocar E quando em vez lá se vão juntar Exatamente E aproveito para apresentar os meus colegas O resto da família Força Rui Dantas no baixo Olá Rui O Jorge Cunha na bateria Ah Jorge bem vindo E também é o responsável pelos arranjos e pela produção Muito bem O Jorge Cunha A Mariana de Alô Olá Mariana Que também tem um disco de originais Procurem Mariana de Alô E que também fez um trabalho fantástico de vozes neste próximo disco Mariana E o Fernando Pereira da guitarra Grande amigo de longa data Alguma data a curto prazo ou vivo, Mial? Alguma data para ao vivo ou curto prazo? No dia 21 de junho vou estar com o canto daqui Que é outro projeto que eu tenho Música tradicional portuguesa Em Braga na Praça do Município E no dia 30 de junho vou estar em Isqueiros, Vila Verde Também a solo e com várias músicas de sinal Portanto apareçam-nos, estão todos convidados Para ouvir a nossa música Miguel E já agora, e deixo também as redes sociais Sim, sim, força No Facebook Miguel O. Oliveira Miguel U. Oliveira Instagram também é Miguel O. Oliveira Que é para distinguir do campeão das motas, não é? Miguel Oliveira Tu és um campeão dos palcos Muito obrigado Obrigado, saúde e bom domingo Muito obrigado 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 a vocês, não me canso de dizer Por estarem connosco Da direita, do fundo do palco